Olá, bem-vindos ao canal Passeio pela Poesia. A nossa poesia vem de Solana Trinade e se chama Advertência. Há poetas que só fazem versos de amor. Há poetas herméticos e concretistas, enquanto se fabricam bombas atômicas e de oxigênio, enquanto se preparam exércitos para a guerra, enquanto a fome estiola os povos. Depois, eles farão versos de pavor e de remorso e não escaparão aos castigos, porque a guerra e a fome também os atingirão e os poetas cairão no esquecimento. Hoje, Solana Trinade fala sobre a importância sobre perceber o que está acontecendo no mundo. porque, de uma maneira ou de outra, isso vai chegar até nós e nos vai afringir. Eu espero que você esteja gostando de apreciar poesias. Forte abraço e até a próxima!